Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da outlet da Nike do Shopping Light. A loja fica localizada no Shopping Light, próximo à estação Anhagabaú do metrô e aqui você encontra tênis, roupas e chuteiras por um bom preço. E hoje a loja está com a promoção bem bacana do lado feminino, 30% de desconto em todos os tênis. E você que curte este tipo de conteúdo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho, ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E olha só pessoal, começamos bem a visita e encontrei aqui o modelo do Air Max 270 React, um modelo bem procurado, saindo por R$ 399,90. E olha só, mais um modelo bem bacana, a Air Max X saindo por R$ 299,90. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que eu estarei procurando nas próximas visitas. E aqui na visita de hoje estou encontrando bastante modelo do Blazer. E olha só galera, mais um modelo do Blazer saindo por R$ 399,90. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana, temos novidades para vocês comparar os preços e realizar a melhor compra. Para quem curte modelos de basquete, encontrei aqui o Carly Fly Traps. Saindo por R$ 299,90. E aí E aí E aí E aí galera, está curtindo essas novidades? Deixe o seu like! Tchau, tchau! E olha só galera, encontrei este modelo aqui bem bacana do Air Max Epsa indo por R$ 399,90. Tchau, tchau! E olha só galera, encontrei este modelo aqui do Air Max 95 na cor toda preta, bem bonito, sendo por R$ 499,90. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aqui do lado feminino você também encontra boas opções e bons modelos. Lembrando que todos os tênis femininos estão com 30% de desconto. E olha só, aqui você encontra o modelo do Air Max X saindo por R$ 299,90 mais 30% de desconto. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E é isso pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, você que curtiu este conteúdo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho, se inscreva no canal para compartilhar todas as novidades e até o próximo vídeo.